Olá, meus consagrados! Olá, meus consagrados! Queridos devotos e paroquianos do Santuário São Judas Tadeu, está começando mais um Prosa dos Padres, mais um episódio, e a gente não poderia começar diferente, porque o nosso convidado, que tem essa maneira tão original e criativa, de saudar tantos que o seguem nas redes sociais, porque ele leva a Palavra de Deus todos os dias a tantos seguidores, a tantos cristãos que são apaixonados por Jesus Cristo. Então, que nesse episódio seja uma oportunidade, mas uma possibilidade da gente se encontrar com o Senhor, e da gente estudar e aprender sobre a nossa fé, que é uma maneira muito divertida. Então, sejam bem-vindos, Fratelis Lai, cadê sua plaquinha? Então, minha plaquinha não deixou comigo. Padre em construção, por favor, né? Porque eles colocaram a plaquinha pra mim. Qual plaquinha? Padre em construção. Padre em construção. Porque a prosa é dos padres, né? E eu tô... Tá vendo, né? Entruze, entruze. Aí, pra deixar passar na lei, eles colocaram a plaquinha. Padre em construção é boa. Padre Otávio, seja bem-vindo também. Primeira vez aqui, né? Muito obrigado, meus filhos. Obrigado pelo convite. Voltar ao Santuário sempre é uma alegria muito grande. Me vem na memória tempos bons que passei aqui. De verdade, fiz duas experiências muito interessantes aqui no Santuário. Quando a corrida da conversa, a gente pode conversar um pouquinho. Com certeza. E, gente, você sabe como o Santuário ainda não tem tanto dinheiro? A gente aproveitou a vinda dele pra cá. E, graças a Deus, ele conseguiu um tempo na agenda pra vir gravar pra gente. Então, obrigado mesmo, viu? Tamo junto, que isso? Tirar lá da primeira... Do fundo do Mato Grosso. Explica pra gente onde você tá, assim, né? Porque a gente tentou procurar no mapa, a gente teve dificuldade, assim, de achar. Eu sou o administrador paroquial na cidade do Ipinaga do Norte, uma paróquia que foi recém-erigida agora, foi dia 12 de janeiro, a sua ereção como paróquia, mas eu ainda resido na cidade ao lado, que é Tapurá, porque nós temos que fazer comunidade, sabendo? Nós não moramos sozinhos. Então, eu moro lá com o padre Fábio, com o padre Felipe. Mas o meu trabalho, olhado, totalmente dedicado agora, lá em Ipinaga do Norte. Então, eu moro em Tapurá, moro, como vida religiosa, né? Mas eu fico alguns dias da semana, final de semana, lá focado no Ipinaga. É porque, assim, lá no Mato Grosso, onde nós estamos, diferente daqui de São Paulo, aqui é tudo coladinho, uma cidade colada na outra, aqui é tudo muito pertinho, né? Entre aspas, muito pertinho, né? Então, lá de uma cidade a outra, normalmente são 100 quilômetros de distância, né? Então... É logo ali do Mineiro, né? É logo ali do Mineiro, né? Exatamente. Então, a gente roda 100 quilômetros fácil, tranquilo, assim, sem problema nenhum, durante o dia. Vai e volta, 200 quilômetros... Opa! Espera, não. 200 quilômetros... É igual ao padre Credo, que destrói o cenário, tá? 200 quilômetros fácil, assim. Então, pra gente, é normal, assim, é tranquilo. Então, por exemplo, Cuiabá, que é a nossa capital, né? 400 e poucos quilômetros, a gente faz isso num dia. Vai, às vezes volta num dia. E lá também tem essa realidade, que não é qualquer carrinho que consegue chegar em todos os lugares, né? É, nós estávamos com carros grandes, assim, porque é uma necessidade, não é uma questão de luxo, né? Então, um carro grande é necessário devido às distâncias e precisa mesmo um carro grande. E as estradas de terra... É assim, eu tenho dois caminhos que eu posso fazer, por exemplo, pra ir pra minha cidade lá. Eu posso ir pela estrada do asfalto e pela estrada de chão. Eu opto, muitas vezes, ir pela estrada de chão porque é mais rápido. É radical, né? Também é legal. É assim, estrada de chão... E também porque é mais rápido que eu vou por dentro das fazendas, né? É muito caminhão naquelas estradas, gente. Eu estive lá em janeiro pra ordenação do eu e que sonhei do vácuo. E agora é muito mais porque é época de colheita. Então, colhendo milho, a safrinha, né? Que nós chamamos de safrinha. Tô muito agroboy agora. Tô muito agroboy. Tô muito agroboy agora. Lá logo terei terras, brincadeira. Não, não importa. Chapeleão, André, chapeleão. Já tenho. Tá chão com o quê? Agora vou ter uma festa de menino bem legal agora nessa TVA de um povo lá. Abraço, Lu, pessoal. É, eu acho que ainda não tem um padre agrônomo, né? Quem sabe? Ainda não. Pode ser numa inovação. Tem esses cabóis que tem mais vezes desse jeito. Por que não? Assim tá bom, maravilhoso. Bem assim, né? Uma cabeça fechada, tá assim? Não. Não, não. Não, não. Não, o clássico é clássico. Não, bota. Não erramos. Não, eu acho que o menos é mais sempre. Então, tá alinhado. E assim, né? Parece que você já tem uma intimidade. Fiquei sabendo que você foi formador dele aqui. Agora é hora da gente descobrir algumas coisas. Se é, me fratrizar. Eu acho que quem é o entrevistado é ele. Não. Ele é o principal. Eu tô aqui pra fazer o... Foi quando? Foi em 2013... 13 e 14. 14. Não, 14. Foi em 2014. O meu estágio de nossa formação... O seu público já sabe ou tem que explicar o nosso processo? Não, pode explicar um pouquinho. Quem sempre é o mesmo público que escolhe. O nosso processo formativo, né? São 12 anos de formação. E dentro do processo formativo tem um período do nosso estágio. Vocês sabem. O meu estágio eu fui ser formador no seminário. Lá em Várzea Grande, colado com o Cunhabá. Lá na Casa de Filosofia. E eles lá e chegou no meu segundo ano de formador lá. Aí eu fui formador deles. Não. Foi formador. Foi formador, ué. Foi formador. Desiderante, um ano. Uma experiência bem legal. Aí depois dei continuidade de vir pra Tabá até pra teologia. Foi um aninho de convivência com esse ser humano. Lá no... Que legal. Eu ia falar Cuiabá, mas na verdade Várzea Grande, né? Que fica a nossa casa lá. Só tem um rio Cuiabá. Só tem um rio que... A gente fica mais em Cuiabá do que Várzea Grande. É Cuiabá. Aí foram... O nosso forninho. Foi um ano, né? O nosso forninho. O nosso forninho. Nossa senhora. É, lá é muito quente mesmo. Uma marca sua que eu lembro de lá foi a Bela. A cachorra. A cachorra. Não, nem fala. Ele escolheu o nome. Sério? Fizemos todo um... Todo empaparado. Uma enquete lá. Não, porque até bom você falar sua... Aí a gente querendo escolher nome... Nomes de... Bicho. Filósofos, de deuses e tal. Aí chegou o frate. Bela. Meu padre gostei. Era uma semana lá discutindo o nome. Era um dog alemão, né? Nossa. Eu amo até hoje. Eu tenho uma foto. Ela morreu, né, cara? Infelizmente. Tem uma situação lá que eu não vou... Não vem ao caso aqui. Ela acabou morrendo. Uma situação lá. Mas... Aí eu não quis mais me pegar a bicha, não. Não. Tá muito cheguei. Não, tem uns haters de bicho agora. E desde que você ordenou, você já foi para o Mato Grosso? Já. Fui para o Lucas do Rio Verde. Aí saiu de Tabaté de 2000. Fiquei o Furnado do Padre no dia 18... Não, dia 15 de dezembro de 2018. E em 2019 eu fui para o Lucas do Rio Verde. Fiquei três anos como vigário na Paróquia Rosa Mística. Depois fiquei um ano lá em Itaporá com o Padre Fábio, onde o reino da Resido. E agora, administrador paroquial lá na paróquia Nossa Senhora Aparecida também, só que no Ipiranga do Norte. Que legal. Maravilha. É, paroquinha novinha. Todo mundo novo começando. Eu como paróquia novo e a paróquia aprendendo de ser paróquia. Então está bem legal, porque está um processo interessante. A gente está crescendo e aprendendo junto. Ah, que legal. Que legal. Bom, nós chamamos vocês dois aqui. Claro, né? Aproveitamos a sua vinda, Padre Otávio. Mas é porque acho que o assunto que a gente quer conversar hoje é um assunto que vocês têm propriedade para falar. Porque acho que não adianta só ter o consciente de que a gente precisa cuidar da saúde. É preciso que a gente também se movimente, né? Porque só ter consciência não leva a gente para lugar nenhum. Então é preciso que a gente também tenha disposição, que a gente se comprometa com isso. Então a gente quer falar um pouquinho sobre a necessidade de nós, Padres, aqueles que estão em construção também, de a gente cuidar da nossa saúde. É um bullying todo, né? É tipo um bullying todo, né? O pessoal já está chegando no santuário. E aí é em construção. Não está me chamando mais de Fraterniz Lai? Você sabe que não é Fraterniz Lai, né? A gente tem que se atualizar. É Lilás, porque o Padre Oscar não consegue falar. Ah, não fala Lilás. O Padre Oscar é Lilás, o Mahmood e o Padre Igor é o Jerônimo. O Jerônimo. Ele não consegue falar meu nome, nem do Igor, nem dele. Então a gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado com a saúde. A gente sabe que você é crossfiteiro, né? Você ainda continuou no crossfit? Eu aposentei. Aposentou, gente. Eu explico. Mas eu fiquei sabendo de uma peculiaridade. Chegando aqui, na verdade. Só que não é sua. Eita. É dele. Ah, tá. É, fala como que foi ontem fazer exercício e ir dormir. Não, gente. Eu não sabia. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, porque hoje é dia 28. Motivo pra nós. Aí fui inventar. Falei, não, eu sou comprometido, vou treinar. Não vai. 10 horas da noite, cheguei. Quem diz, uma hora da manhã, eu estava com o Zé Regalado. Você tomou? Não, não tomei nada, só. Só fiz atividade, não. Só a dopamina, né? Quem diz que consegue ficar? Ah, no mil. Não, pelo contrário, relaxa um monte, treinando. Durma, delícia. Não, meu Deus do céu. Acelerou demais aí. Quem diz que consegue acordar às 5 horas, gente? Mas tamo aí, tamo firme. E por que você aposentou do seu crossfit, gente? Problemas físicos, né? Eu tenho problema genético aí de lombar, né? Aquelas heranças familiares. Ninguém deixa dinheiro na família, né? Mas doença é uma coisa maravilhosa. Aí, tanto eu como meu irmão. Meu irmão e eu temos o mesmo probleminha. Tanto que a gente fez a cirurgia na mesma época agora. A beleza é um pouco pior do que a minha, porque meu irmão é mais vadio, né? Não faz nada de física, mais relaxadão. Desculpa, Rafael, mas é verdade. Ele não faz nada, né? Então, assim, pra ele foi mais difícil. Aí, teve que pôr essas paquinhas, aquela coisa toda. A minha foi uma cirurgia mais leve, né? Então, devido a essa questão toda, eu não posso fazer alguns movimentos que o próprio cross aparece lá pra fazer, né? Na verdade, assim, antes eu já tinha parado de fazer o crossfit. Mas, assim, é um exercício muito bom. Tenho saudades pela intensidade do crossfit. É uma coisa maravilhosa. Aí, hoje eu posso mesmo... Hoje não, porque eu tô ainda no pós-cirúrgico. Tenho que ficar sem treinar três meses. Então, voltar gradativamente. Faz muito bem. É apaixonante treinar. Pois é, e a produção preparou um videozinho. Não sei, Fraterl Sly, você consegue levantar num supino inclinado 110 quilos? Capaz, vocês pegam assim, por favor, abre aí no seu... Vocês que estão aí nos acompanhando, vocês vão ver o videozinho. E nós vamos acompanhar. Vocês não fizeram isso? Fizemos. Meu Deus do céu. Porque assim, sabe? Mil dias do céu. Tem? Eu fiz... Era até um TBT que eu fiz esses dias, esse videozinho aí. Então, aí... A gente vasculha. Então, vamos assistir. Olha aí, gente. Então, vocês que estão nos acompanhando... Que demonho. Quero ver se tá certo o movimento. Claro que tá. Tá doido? Não, se o plano tá em cima. Atrimeteira. Atrimeteira pra subir. Do 110, eu levanto só 10. Acho que até chegar no 100 demora. Olha só, cara. Que legal, que legal. Mas assim, eu não sei se eu posso começar de um histórico de atividade física. Eu acho mais interessante falar sobre isso também. Claro, pode falar. É, porque as pessoas acham que foi um determinado momento pós-seminário, alguma coisa assim. Não. Eu tenho uma rotina de atividade física antes do seminário, né? Eu entrei no seminário ali com... Eu tava com 22 anos. O ano que eu fiz é 23. Só que 2, 3 anos atrás eu já treinava, fazia musculação. Sempre gostei. Só que quando a gente entra no seminário, você sabe que tem aquela problemática de seminário, de horários, aquela coisa toda. Então, você acaba saindo um pouco dessa rotina. Eu tinha. E também, às vezes, alguns formadores que não entendem também o processo todo. Alguns acham que é vaidade, que é frescura, aquela coisa toda. Então, tem esses problemas no processo também, que é normal, que são outras gerações que estavam à frente, que não entendiam um pouco aquele movimento que pra alguns era novo. Era novo. Sim. Então, passando essa fase, eu voltei de novo, né? Assim, e às vezes mesmo nos seminários, quando não tinha a possibilidade de academia, pesinho de concreto. Fazia pesinho de concreto mesmo. Na época, tinha um outro amigo que gostava também. O Luiz, ele também saiu hoje do seminário. Eu vou até casar o ano que vem agora. Ele também gostava. Então, a gente acabava se ajudando bastante, né? Montamos. No viciado mesmo em Barretos, não tinha. Aquela salinha que tem lá, foi nós que montamos. Porque tinha um seminário diocesano lá, que era todo fechado, era meio que abandonado. Aí, nós fomos fazer alguma coisa lá no viciado, que precisava pegar alguma coisa lá dentro. E vimos lá aquela cadeira, aquela mesa cheia de pó, bagunça, fã, padele. É nosso. A gente pode trazer? Não, tem que fazer um requerimento pra diocese. Nessa, a gente faz o requerimento, eu já tava lá. Aqui o requerimento. Não, já tava lá, já levamos. É verdade. E no viciado, você sabe, a gente come porra, treina bastante. Tava sequinho, tava tudo de bola. Se não treina no peso, vai na roça, né? Vai, cara. É, na roça, violentamente. Credo, saudades, passou. Então, saudades, não. Então, saudades, passou. Tô bem rápido. Saudades do viciado. Passou. Glowato seja Deus. Então, aí, o que aconteceu? Aí, acabou o estágio do novo viciado. Aliás, acabou o novo viciado, eu fui pro meu estágio. Aí, em Cuiabá, né? Aí, eu voltei com a corda toda. E qual foi o meu pior de Cuiabá? Eu conheci a corrida. Corre, Thomas, corre! E os amigos falam... Lembram da corrida, que a gente fazia a corrida? Aí, uns amigos falam assim, cara, isso vai viciar. Eu falo, ah, corrida vai viciar? Viciar até aparece. Cara, vicia mesmo. E eu comecei com a história de um quilômetro, dois, três, quatro. Daqui, eu botava na corrida de reis. Lá, que tem uma corrida muito famosa, né? Cuiabá, que é a corrida de reis. Que são dez quilômetros. Eu comecei a treinar pra corrida de reis. Nosso processo todo, seminário, tudo. A gente tinha nossos horários pessoais, né? Aí, eu comecei a treinar pra corrida. E a musculação junto. Junto que eu fazia. Na época, eu não fazia cross ainda. Só a musculação. Aí, treinando lá com o cross... Aliás, pra corrida. Aí, eu falei, agora cheguei a dez quilômetros. Agora, eu tenho que diminuir meu tempo. Aí, eu comecei... Na época, eu tava bem. Eu tava fazendo dez km em cinquenta e oito minutos, cinquenta e sete. Tava bem legal. Aí, dois anos eu corri na corrida de reis. Quando eu estava lá, em uma do corpo de bombeiros. Ou seja, você acaba de verdade se apaixonando por isso. Aí, dois anos depois, já em 2016, já na teologia do segundo ano, uma beleza de uma dorzinha no joelho apareceu. Eu falei, cara, o que que é isso? Herança de família. Ah, que lindo. Aí, eu comecei a... A família presente. Delícia. Aí, eu fui fazer uma ressonância com o médico lá, porque tava dor muito ruim, não passava dor. Ele falou, olha, você tá com condromalacea. Porque você não sabe que o condromalacea é um desgaste da cartilagem do joelho, né? E cartilagem não se repõe. Não tem o que fazer. Eu falei, doutor, mas o que aconteceu aqui? Eu sempre tive uma vida tão regradinha, atividade física, comida certinha. Respira. Comida tudo certinho, bonitinho. Aí, eu falei, não, ele falou, acho que alguma coisa que você fez muito. Aí, na minha cabeça, vem a corrida, né? E de verdade, foi mesmo. Aí, ele falou, olha, mas por quê? Olha, pode ser o seu tênis. Pode ser o lugar que era ruim que você corria. Pode ser que você nasceu com a perna torta. Pode ser um monte de coisa. Então, porque o que acabou acontecendo? Uma musculatura tava mais frágil. Sim. No caso, acho que era o vasto medial. Eles falam que é a de dentro da perna, assim, da coxa e dentro. Aí, a partir daqui, eu tive que voltar. Eu parei de correr. E não corria mais com tanta intensidade. Eu voltei com fisioterapia, fortalecimento muscular. Aí, eu fui pra bike. Aí, eu conheci a bicicleta. Aí, eu comecei a... Lembra aquele nosso trecho de Itaubaté ali? Eu saía de Itaubaté. Vamos pedalar, gente. Eu esqueci aquela cidade que é vizinha de Itaubaté lá. Aquela cidade que é vizinha de Itaubaté. Como que é? Tremembé. Tremembé. E até lá na frente, aquela esquininha, aquela rotatória que vai pra... Campos do Jordão. Campos do Jordão. Isso. Aí, eu ia e voltava. Eu comecei a fazer esse trajeto de vez em quando. Eu ia e voltava e voltava. Aí, a teologia ainda continua com a musculação, a teologia. Aí, no último ano, vocês sabem que é uma coisa um tanto difícil pra nós mantermos provas finais, TCC, preparando a ordenação. De universo. Eu falei, Jesus, eu quero chorar a mão da tempo. De universo. O fantasma aqui é de universo. E a minha de universo, se não me engano, foi tipo dia 5, 6 de dezembro e a minha ordenação foi dia 15, sabe? Ou seja. Vamos lá. Eu não consigo treinar. Estou ansioso, nervoso. O que eu vou fazer? Correr. Comer. Comer. Né? Eu vou comer, porque eu não consigo treinar. Então, assim, a gente precisa colocar pra fora de alguma forma, né? Sim. Eu comecei a comer que nem um louco, né? Gente, né. Então, eu não consegui treinar direito, engordei que nem uma porca véia, né? Isso tudo vai comprometendo a nossa missão, né? Muito, né? Porque esse vídeo... Aí, naquela época, no meu último ano, se você me chutava, eu rolava. Ah, não tava assim. Tava assim. Aí, o que aconteceu? Assim, comendo que nem uma porca véia, né? Então, aí passou essa tensão da... É, porca véia. Ou aquele outro bicho que fica perto dos rios, como chama também, capivara. Capivara enraivecida, né? Não fala da capivara, coitada. É verdade. Porque capivara ultimamente... Você que tem um relacionamento amoroso que dá certo, não posta. Não posta. Não vai perder. Não aconteceu com capivara aí. Não poste, né? Enfim. Aí, eu... Aí, passou essa nossa loucura da faculdade, que vocês sabem como é que é a tensão louca, né? Que é em cima da gente ali. Aí, eu cheguei em Lucas. Aí, eu voltei pros meus treinos de musculação normal, que eu fazia. Aí, eu falei, eu tava muito inchadão, muito retido, né? Uma retenção muito grande mesmo. Aí, lá na academia, lá na academia, não vou fazer propaganda, pequeno, não pagou. Como é que você ganha um ano grátis? Não, eu já tô em outra cidade, não já. Não vou fazer público, não. Naquela academia que eu estava, aí, depois de um mês de treino, cheguei em fevereiro, março já. Aí, quando chegou o março, eles fizeram um tal do trinca em 30 dias. E aí, o que que era? Eram seis dias de treino intensos. Você só descansava no domingo. Então, um dia musculação, um dia crossfit. Musculação, crossfit, musculação, crossfit. Então, um mês daquele trinca, claro que eu não ia trincar, evidentemente. Mas, eu já perdi a minha retenção, voltei o meu peso, coisa de um mês. Gente, é fato. Você tá comendo menos, treinando mais. Simples. Claro, você tá gastando mais energia do que você tá consumindo. Então, ao gastar menos, aliás, ao gastar mais energia e consumindo menos comida, claro que você vai perder peso. Gordura é energia acumulada no corpo. Fato. Aí, foi quando eu conheci o crossfit. Aí, eu me apaixonei, cara. Aí, foi um ano, um ano e pouquinho de muita intensidade no crossfit. Aí, qual foi o meu problema aqui? Eu mantive os dois. O treino da musculação e o crossfit. Seis, eu continuava. Eu fiquei apaixonado pelo negócio. Aí, depois, aconteceu os BO tudo aí. Mas, você manteve os dois no mesmo dia? Não, eu fazia segunda-feira cross, terça e musculação. Entendi. E o que é crossfit? Bom, o crossfit é uma modalidade de física, né? Você não pode compreendê-lo como a musculação. Uma modalidade. É bem legal, quem quiser acompanhar, tem o Crossfit Games, que é bem legal, todo ano, né? Então, tem lá os brasileiros que vão representando o Brasil mesmo, que é muito legal. Tem uma galera boa que tá indo bem lá fora, sabe? Então, eu comecei a me apaixonar pelo crossfit, por essa modalidade que envolve treino de força, agilidade e alguns exercícios acrobáticos também de ginástica olímpica, alguns exercícios. Então, ele compreende esses três exercícios. Só que num treino do Crossfit, nunca é igual ao outro. Então, quem não gosta de musculação, que é aquela coisa repetitiva, que a musculação é isso. Hoje é pé, amanhã é tríceps, amanhã é costas. É isso. Não vai mudar. Quem não consegue isso, o cross é uma boa saída. É uma boa saída. Porque todo dia é um treino diferente. Por exemplo, tem época dos... Bem legal. Dá homenagem aos soldados da guerra. Ó, esse aqui é o treino tal. Aí, por exemplo, uma vez por ano tem o Morph Challenge, né? O Morph Challenge, que é um treino mundial. Então, todo mundo, aquele dia, no mundo, faz aquele treino, que é o Morph. Você tá entendendo desses nomenclaturas? Conta pra ele como que foi. No Natal tem a árvore de Natal, né? Conta pra ele como foi a minha experiência de ir no Crossfit a primeira vez. Aí ele foi comigo. Eu falei assim, eu vou começar a Crossfit. Fica aí pra você fazer experiência. Aí ele foi comigo. Aí ele saiu e falou, não, cara. Nunca mais eu volto. Nunca mais eu volto. Não é pra mim, não. Mas também por causa da sua coluna, não é? É, mas eu também tenho um verde de disco, um joelho. Quem tem essas coisas não rola, porque é muito movimento. Mas quando você tava falando de correr em Cuiaba, eu... Eu acabei lembrando de uma história. Não sei se pode contar aqui, mas é engraçadinho comigo. Aqui pode tudo. Qualquer coisa... Não, se é com você, pode. Qualquer coisa é dita comigo. É dita, qualquer coisa é dita. Qualquer coisa corta. Lá onde nós morávamos era no meio de uma rua, que nas suas extremidades tinha duas pontes, certo? Sim. A ponte... Estalhada. É, bonita até, né? Top. E uma outra lá que era pra mais pra passar lá pra Cuiabá, lá. A gente passava por aí, que era um pouquinho mais perto da nossa casa. E no sábado de manhã, levantei pra fazer uma corrida. E daí eu fui pra Ponte Nova lá, que era bonita, né? Só que eu fui bem cedo, assim. E eu tava correndo ali perto da ponte. Eu vi um carro vindo na direção com um monte de gente dentro. Um monte de mulher assim. Certamente tava vindo de alguma balada, alguma coisa. Balada, pelo horário? E começaram a apontar pra mim. Eita! Com a mão. Cara, eu até estufei o peito. Falei, nó, tô bombando. Tô bombando aqui em Cuiabá. Tô lindo de bonito. Tô lindo de bonito. E elas vindo assim, né? Eu falei, ah, despistar aqui, né? Minha corrida. E eu correndo. Pensa essa cena em slow motion. E eu correndo assim, na hora que elas chegaram... Colocou o peitão de pão pra fora e foi. Eu tava normalzinho, comecei até a apertar o passo. Na hora que elas passaram perto... Eu até sei aqui. Em couro, em couro. Vai, gordinho. Gordo! Nossa, gente. Que horror. Por Deus, eu não tive outra reação. A não ser rir de mim mesmo. Eu parei, eu coloquei as mãos no joelho e comecei a rir. Porque foi muito engraçado. Vai, tá vendo? O que que eu fiz? Continuei me acordando. Expectativa criada, frustração. Eu criei na minha cabeça que eu tava lindo. Mas todo mundo tava apontando pra mim. Certamente já combinando, olha, que a gente passar do lado, vamos gritar em um socorro gordo. No grupo sempre tem um demônio organizador. É, sempre. Sempre tem usado a polêmica. Sempre tem. Mas na pandemia, a gente tava lá no convento, né? Você tava em que paróquia que você tava na pandemia? Lucas. Lucas. Então, lá no convento a gente precisou se reorganizar, porque ficamos trancados, a gente com a pressão da faculdade, com tudo acontecendo, a gente vendo aquele número de mortes a crescer. E assim, falo de uma experiência. Lá no conventinho, em Taubaté, a gente intensificou mais a atividade física. Começou a surgir iniciativas que antes não tinham. Então, o futebol começou a ser todos os dias, né? Quase todos os dias. Quase todos os dias. O vôlei. As pessoas começaram a fazer musculação, até zumba juntos. E assim, eu gosto muito de pedalar. Então, no bosque, no campo, eu pedalava todos os dias. E eu sinto que isso que manteve a minha saúde física, assim. Mental também. Mental também. Em ordem, porque com tudo que a gente via. A sensação no começo, assim, pra mim era, ó, todo mundo vai morrer e a gente só não sabe quem vai primeiro. Quem vai morrer. Porque foi muita novidade. Então, a atividade física, assim, conseguiu manter a minha saúde física, mental. É, controla um pouco da ansiedade. E a gente conseguiu bem conviver, né? Engordei foi lá, viu? Fraternidade foi boa. Conventinho e... É, eu olho hoje a atividade física pra mim, né? Lógico. Voltando, né? Eu saí da... Hoje eu não posto mais o crossfit. Faz as questões todas das costas, do joelho e tal. Das costas e do joelho. Mas eu não parei. Hoje a musculação é com muita intensidade, como eu pedi que vocês colocaram ali. Porque, assim, na minha cabeça, assim, está na minha rotina e ponto. Eu vou usar da minha experiência pessoal, de parte da gente, né? Então, vamos lá. Com anos de terapia, vou e volto, vou e volto. Voltei de novo. Porque é importante. Muito. Nos mantermos... Um abraço pro meu psicólogo, Alexandre. Por quê? Nós somos um todo. É um eu físico, um eu psicológico, um eu espiritual. Vou dar um exemplo lá das bolinhas lá do Malabar, tá? Vamos dar aquele exemplo aqui. É o exemplo que eu acho mais interessante. Então, vamos lá. Psicológico, espiritual e físico. Essas bolinhas vão caminhando aqui, assim, ó. Se uma cai, as outras caem. Então, não existe você falar que você está com o espiritual bom e o corpo não. Mentalmente bom e o corpo não. Gente, obesidade é uma doença, ponto. Infelizmente, hoje estão romantizando demais a obesidade como se fosse algo legal. Aceita o tal do body positive, né? Aceita o teu corpo como é. Não é. Obesidade é uma doença. É um tal, uma pauta, ponta, coisa. Se vocês querem conversar um pouco sobre isso com alguém, sobre isso. É uma doença. E a gente sabe que na vida religiosa, na vida sacerdotal, o cuidado com o corpo é praticamente que é um outro que desponta, que se vê nas realidades aí, que de verdade preocupam-se com isso. Então, vamos lá. Entendendo que nós somos um todo e que essas três áreas precisam ser contempladas, por que o corpo não pode ser? Por certo. Como o Lysay estava conversando antes, estava falando sobre isso antes de começar o nosso programa aqui, né? Nosso programa aqui. É... É... O que é que as pessoas estão acostumadas, né? Opa, gordinho, baixinho e careca. Então, quando está participando de uma jovem, cuidado, como assim? Por quê? Por quê? O que tem que ele é assim? Por que ele é assim? O que está cuidando? As pessoas, elas acabam estranhando com o padre que se cuida. E eu já entendi que é assim. Hoje eu já estou meio que já... Como fala? Vacinado com essa questão. Já acostumei que é assim. Nossa, pra que tudo isso? É porque eu gosto. Pra que fortão? Porque eu gosto. O senhor gosta de ser gordinho? Beleza. Você está bem assim? O senhor gosta de ser magrelo? Beleza. Está bem assim? Eu não, eu gosto de ser forte, eu gosto de me cuidar, eu gosto de me sentir bem, de me sentir bonito, cuidado. Sim. E eu acho que na nossa vida, de tudo aquilo que nós fazemos, das competências que nós temos que realizar, o olhar sobre nós é por primeiro. A gente, cara, a gente cuida da paróquia, a gente está atendendo o povo. São missas, são celebrações, são atendimentos, são confissões, que é o próprio da nossa vida. Isso tem que acontecer com qualidade. Mas eu entendo o quê? Que anterior a isso é o cuidado comigo. Porque senão a gente não tem força pra... Se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar? Se eu não estou bem cuidado, como eu vou cuidar das pessoas? Com certeza. É isso. Quando a gente faz atividade física, é nítido, né? Esses dias eu brinquei com o Said. Porque um dia ele chegou, assim, na academia, ele estava reluzente. Falei, gente, que academia boa foi essa? Essa é uma serotonina. Claro. Mas é. É, como que muda, né? E assim, é interessante como as pessoas que convivem com a gente percebem. E o Frater também fala muito isso. Nossa, olha, às vezes eu estou aí desanimado, sem vontade de ir, mas vai e volta melhor. Então, e o Victor Frank, ele fala, né? Um psicólogo. Ele diz que existe um paralelismo no psicofísico. Então, aquilo que acontece no físico também reflete no nosso psíquico. E, por certo, na dimensão espiritual. Então, pode ver, quando você passa vergonha, quando você fica com vergonha, isso aí atinge a sua dimensão psíquica. Mas por que o nosso rosto fica vermelho? O que a gente sente queimar? Porque existe um paralelismo, ele diz. Então, da mesma forma, o contrário. Se você machuca, se você cai, assim, sofre um acidente, você fica mais amuado. Então, existe essa relação com as nossas dimensões. Então, por isso que é preciso... Explica para as pessoas que não são diminuídas o que é amuado. Amuado? É, fica mais borocochosinho. Borocochoso. Fica mais tristinho. Júlio. Tristinho. Tô com vontade de cantar uma bela canção. José Lime. É, exatamente. Então, é importante. Eu acho que é importantíssimo, principalmente nós, que temos uma vida com as suas exigências. Acho que não só nós, todo mundo precisa cuidar da sua saúde. Existe um discurso antigo que é assim, ah, na minha geração não teve isso, sobrevivemos ou vivemos bem. Então, mas mudou. Tudo bem, bem. Tudo bem, bem. Tudo bem, bem. Parênteses. Mas, hoje nós temos oportunidades de ter uma saúde bem melhor. Tem uma treinadora que eu sigo, sigo vários desse povo aí. Porque, de novo, você quer aprender, você quer ser grande, esteja com os grandes. Quer ser bom, esteja com os bons. Bom, em todas as áreas. E ela fala isso, você quer ter, você quer andar aos 70, você quer colocar uma blusa, uma camisetinha aos 80, sem que ninguém te ajude, comece a construir massa muscular agora. A velhinha caiu, quebrou a perna. Não, filho, ela quebrou a perna e caiu. Porque não tinha uma sustentação muscular, não tinha uma força. Então, assim, não tem o que fazer. Eu penso assim, cara, se vai chegar uma hora, você vai ter que virar uma chavinha. Precisa fazer em ponto. Não espera vontade, motivação. Ah, eu não tenho motivação. Quem tem motivação? Aqui a gente trabalha com disciplina. Exatamente. Em ponto. Aqui é disciplina, a motivação vem depois. Eu entendo que, assim, claro, eu sou meio suspeito porque eu gosto. Eu lembro que na época do cross, eu acordava às 5 horas. Deus, que bom. Acordava às 5 horas. O treino começava às 5 e meia. A amiga minha dizia assim, ó, quem acorda às 5 horas pra treinar não é confiável. A amiga minha fala, ó. Eu era apaixonado, na época do cross, onde é só a musculação. Mas, enfim, hoje tem um discurso muito nesse sentido. Porque eu tenho bons testemunhos. Claro. E é por isso que a gente precisa procurar aquilo que a gente gosta. Por exemplo, eu amo natação. Ainda não consegui achar um lugar pra fazer, mas... Então, assim... Rapaz, você está no centro de São Paulo, meu Deus, não falta lugar aqui. Não, assim, eu digo assim, mas é tudo caro, né? Meu Deus do céu. Quais uns 500 reais é quase um rim. Por vezes longe, né? E longe, então, assim, é quase um rim, isso é o colo, né? A diferença onde eu fazer a cross e onde eu faço é só o dobro. Exatamente. Então, assim, por isso, tem lugar, tem, mas... Não, mas... Que a gente consiga, então... Eu acho que cada um deve gostar de alguma atividade física. Que seja caminhar no bairro, sei lá. Quando eu falo de testemunho, quando eu falo de testemunho pra vocês, por exemplo, quando eu ouço uma senhorinha lá de Fortaleza falar assim, Padre, eu comecei a fazer caminhadinha porque eu te sigo. Eu tenho uma moça que me decorar que me segue. Sério? E ela coloca um pouco das questões lá, pede pra gente rezar, fala, Padre, eu tô voltando da minha caminhada. Sabe? Fiz eu fazendo um exercício. Então, quando eu ouço essas pessoas que estão se cuidando, os haters não têm força. Porque eu também tenho haters. Tem gente que não gosta do que eu faço. Pra que foto... Camisa... Eu tenho uma lá com uma camisa pouco justa, assim, né? Pra que postar a foto com a mesa tão justinha aqui, não sei o quê? Quando você vai ver lá na página do Cidadão, olha quem está me julgando. Porque de verdade, às vezes... Porque eu não quero ficar que nem você. É, às vezes é uma transferência. Às vezes é o quê? Tipo assim, nossa, eu queria tanto ter esse esforço, mas é melhor bater, né? Queria também ter disciplina. É, é melhor bater. Então, assim, o que é pra minha atividade física hoje? Ou seja, ela me ajuda na minha coordenação interior. Me ordena, né? Hora do amor, você lembra? Ela me ajuda a me ordenar com as coisas. É essa sensação mesmo. Eu vi, inclusive, essa semana, uma pesquisa, você estava falando da atividade física, ela é recomendada no primeiro lugar para pessoas que têm início de depressão. Então, pessoas que se sentem depressivas mais do que qualquer remédio e até mais do que alguma alimentação. Também, obviamente, ajuda. É a atividade física. É o que os médicos estão falando para pessoas que se encontram nesse estado de vida é que comece uma atividade física. Justamente por esses hormônios que acionam, né? Quando a gente faz uma atividade física, nos deixa bem-estar. Aquela sensação de bem-estar. É isso que você falou. A serotonina, a dopamina, a oxitocina e todos os outros hormônios. É isso mesmo. Porque o que acontece? O depressivo, ele não está produzindo, né? Não está produzindo. Ou tem dificuldade em produzir. Então, a atividade física vai impulsionar nesse sentido. Nesse sentido. Eu faço terapia já há oito anos. Acho que deve até mais. Também aproveito para dar um abraço para a Cris. Eipa! Bruno, um abraço. E assim, gente, é importante, mas ótimo. É louco, né? E pode pensar assim, ah, você está louco, você está doente. Mas, gente, não. Porque, e quantas vezes, e eu sei o tanto da importância de uma terapia, o tanto que nos ajuda mesmo a organizar as coisas internas. Mas, insistentemente, ela pedia assim, como que está a sua atividade física? Comida. Saí, de vai. Sono. O meu diretor espiritual, o Padre Edgar, um abraço também. Então, assim, ele falava assim, durma direito, faça a sua atividade física, coma direito. Entende? Não é só, a gente não é só rezando que a gente vai conseguir administrar o nosso ser. Nosso ser é complexo, é uma multiplicidade dentro de nós. Então, a gente precisa. São Tomás de Aquino falava que nós... Ele falava, é, unitas, multiplex. Então, nós somos uma unidade múltipla. Então, é preciso que a gente cuide das dimensões do nosso corpo, senão a gente vai adoecer mesmo. É mesmo. Eu ia falar, ó, Padre Marcelo Rossi, gente. Grandão. Então, qual o problema de ser forte? Então. Porque, ó, Padre Marcelo, quem acompanha, eu sou daqui de São Paulo, né? Nem falei sobre isso. Eu estou a falar. O meu acompanhamento vocacional foi aqui no Santuário, em 2006, né? Eu fiquei o ano inteiro fazendo acompanhamento vocacional aqui, aí ingressei em 2007 no seminário. E, como eu sou daqui de São Paulo, Padre Marcelo, para nós aqui de São Paulo, desde 95, né? 94, quando ele lançou, como é que é a música, eles falaram o Senhor lá, né? Peguei as mãos. Exatamente. É nessa época aí. Eu sou dessa época? Eu também sou. Então, quando o Padre Marcelo ficou famoso na Globo, pessoal, aí, para nós aqui em São Paulo, ele já era famoso. Já conhecia as missas grandes, porque aqui em São Paulo tem muitos padres, assim, que na igreja não cabe, vai para o estacionamento, fecha a rua. O Padre Marcelo começou assim, né? Então, aí, você pega ele magrinho, ele gordo, ele... Agora forte. Vamos lá. Então, nossa, o Padre está muito mago, nossa, que ele está gordo, nossa, que está forte. Então, reclamam dos três fases do Padre. Agora, ele está forte, também é problemático. Nunca está bom, é. Está saudável também. Então, por que não? Por que não pode ser forte? Por que não pode ser cuidado? Então, assim... Mas ele passou por uma doença, não passou? Sim. Então, está vendo? Talvez até uma... Ele tomou essa consciência de que precisava sair... Certamente, hoje, o cuidado físico dele tem muito a ver. Claro. Está muito ligado. Aí eu volto para nós. Mas ele está super bem, assim, né? Está bem. Psicamente, provavelmente espiritualmente. Aí eu volto para a nossa realidade. Como se fala, nossos padres, essa nova geração chegando, é agora aí, né? De novo. Nós somos aquela geração que está meio que abrindo o caminho na foice, no braço, né? Porque, de novo, tem esse confronto ainda, né? Dos padres mais antigos, que não concordam com isso, mas é a opinião deles. Mas eu acho que o nosso processo interior do ser está melhorando, está te fazendo uma pessoa melhor, ou está se cuidando, fisicamente principalmente. Aqui é o tema que a gente está trabalhando aqui, né? Então, assim, toma consciência que tem que ser feito. Precisa tomar. Para mim é muito claro isso. Faz e acabou. Acho que, de novo, está te fazendo bem? Não está fazendo mal para ninguém. Agora o senhor está incomodado? Problema de quem? Do outro. Está incomodado. Porque na nossa realidade, você falou de fisicamente, parece que na nossa realidade religiosa, o cuidado físico é um pouquinho mais complicado mesmo. Porque espiritualmente você já tem uma capela dentro de casa, praticamente, né? Psicamente, a gente já tem na nossa formação um acompanhamento psicológico. Agora, atividade física, que é o ponto aqui que nós estamos mais discutindo. Talvez as pessoas falem assim, ah, vocês estão falando mais disso do que as outras áreas ou as outras dimensões. É porque, pelo menos, a nossa vida religiosa é o que menos a gente proporciona ou tem, assim, mais perto, né? Porque se você, lá na realidade do conventinho, da teologia lá, se você quer fazer uma academia, você vai ter que sair de casa e buscar do outro lado, o quarteirão, né? Então, é uma coisa um pouquinho mais que depende de cada um mesmo. Depende do esforço, da conscientização. Da conscientização. Da faculdade. Tem tudo. E eu acho que... O espírito do Padre Credo está nessa cadeira, com certeza, eu creio. E eu acho que o nosso desafio... aí que está a coisa bonita. Mas porque você é grande também, eu acho. Muito obrigado. Não, ele é forte. O que eu acho legal aqui, o nosso desafio, em meio a tudo isso, fazer. Exatamente. quando eu digo de Lucas, que eu estava lá mais tempo, eu sabia, como era uma rotina muito intensa da paróquia, por que eu treinava cedo? Porque nem é possível ligar e me encher as passinhas assim que me ia demanhar. E pior que encher, né? Não, porque assim, tipo assim, ninguém ia morrer agora. Ninguém ia me chamar para ir no hospital, entendeu? Se morrer, não vão ligar para mim agora, né? Tem que parar o corpo. Tem que demorar um pouco ainda. Então assim, era aquele meu horário. Tem isso também. A gente tem que ter o nosso horário prazeroso. Então para mim, o meu prazer, nesse ponto pessoal, era atividade física. E é ainda. Por exemplo, com essa questão agora da cirurgia que fiz, cara, está muito doloroso. Eu imagino. Eu amo fazer isso. Então eu não posso treinar, não posso puxar o ferro que eu gosto. Você colocou uma coisa aqui que eu acho que se tiver algum religioso, um padre que está nos assistindo, é bom falar. Nós temos que ter um tempo só pra nós. Temos. Porque a geração antiga, e isso não estou desconsiderando essa dimensão, mas a geração antiga é a geração do trabalho, né? Então se você não trabalhar 24 horas, do fazer, parece que não está satisfeito. É inútil, né? Parece que você é inútil. E imprime um pouco disso na nossa mentalidade. Mas aí surge as síndromes, que nós vemos nos religiosos, nos padres. E a gente tem que ter o nosso lugar, o nosso momento pra suicidar. né? E eu penso que o Espírito Santo é muito poderoso mesmo, porque a produção preparou também um videozinho que o Padre Otávio... Está aqui, é? Por favor, abrem mais um aí. Está demais isso aí. Porque ele está falando sobre isso mesmo, né? Sobre a nossa vida e a gente quer comentar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Não vai dar tempo. Muita coisa pra fazer. Precisava dar uma chorada hoje. Não vai dar tempo. Muita coisa pra fazer. Exatamente. Nada que sério. Porque... É, acho que com... A gente estava falando sobre a questão de suicídio, né? Com... Muitos casos têm aparecido... Talvez as pessoas já... Sempre as pessoas já cometiam suicídio, mas talvez isso está ficando mais evidente pra nós. e ninguém pensa que um sacerdote, um seminarista, um religioso cometa suicídio, né? Então, eu achei muito interessante um videozinho que foi uma postagem. Até repostei. Nós não somos máquinas, somos pessoas, né? E eu penso que, às vezes, a gente também tem o nosso momento de... A gente se interiorizar, de a gente refletir sobre tudo isso. E aí, na nossa atividade, nas exigências que depositam sobre nós, que tempo que a gente tem pra nós. Então, por isso que é muito importante. a gente, como você estava falando, a gente encontrar o nosso momento prazeroso. Do momento que a gente faça aquilo que a gente gosta, que a gente sabe que traz pra nós esse prazer pra que a gente consiga equilibrar a nossa vida. Uma tese que eu trago a respeito disso é pra nós e pro povo. Não pensar que a gente é uma espécie de semideus, entendeu? Ou até um super-homem. No sentido que a gente aguenta tudo, ou seja, até trabalhar um dia todo sem nenhum desgaste físico, mental, espiritual. Existe o desgaste. Então, por isso, a gente precisa desse momento, né? É. E também, assim, às vezes as pessoas acham assim, ah, o padre só reza a missa, não faz mais nada, né? Quem dera fosse. É tão verdade que nós dois fizemos. É. Quem dera fosse a missa. Por isso que o seminário tá cheio, gente. Cara, por exemplo, você vai dar uma palestra. A gente tem que preparar? Tem que preparar. Uma linha. Tem que ter tudo na cabeça, né? Não tem tudo na cabeça, não. A gente tem que preparar, tem que estudar, tem que ler. E lá na nova paróquia de administração? Então. Quem faz? Agora tem que eu só na casa, entendeu? Então. Então, é todo um processo aqui por trás. Então, e tem esse bem dito aqui também em nosso tempo todo. As pessoas querem ajuda. Entender confissão. E não só. Ajudar o povo a escutar. Eu tenho atendimento online também, gente. Eu tenho pessoas que não conseguem ir lá às vezes no meu atendimento. E a gente tem que se adequar às novas ferramentas. É importante. Isso aqui também é importante a gente entender. Você ajuda muita gente longe. Sim, que tá passando um momento de dor, né? O padre aqui, por exemplo, eu não consigo conversar por diversas situações. que não venham ao caso aqui. Cara, vamos conversar. Quando eu posso, eu ajudo. Orientações. Pela internet. Claro. E a gente pergunta, pode conversar? Não pode conversar não. Conversar não, é. Presta atenção, né? O Lerba também não dá. Não dá. Mas assim, uma direção espetólica é possível, né? Sim, isso aqui é uma ferramenta para nós. Caixinha de pergunta, por exemplo. Cara, a gente resolve tanta coisa. Por exemplo, de vez eu coloquei assim, né? Padre, quem não é casado e mora junto, pode comungar? Expliquei, evidentemente, que não. Aquela coisa toda. Eu percebi que aquilo suma um efeito na paróquia onde eu estou. Porque eu percebi que pessoas que não tinham aquela informação pararam de comungar, entende? Ou seja, é catequético, é formativo. Porque às vezes você tem vergonha de chegar na questão e falar, você não pode comungar, né? Você tem essa questão também que é difícil. Então ela viu você explicando ali pela rede social, catequizei, sabe? Então pra mim, a rede social não se mistura. Evidentemente, é você ali, você acaba se expondo, evidentemente. e eu até mudei um pouco a minha questão de disposição, porque eu postava mais coisas de academia antigamente. Eu postava mais coisas, tinha mais fotos. Aí eu percebi que estava tendo um pouco uns problemas nesse sentido, sabe? Com pessoas que não entendiam, pessoas que é de fora do nosso meio, que acabam com comentários e às vezes printando e fazendo fakes, né? Já derrubei, acho que umas 5 ou 6 páginas fakes que fizeram. Sua? Minha? Nossa, gente. Tinha já. Pegaram fotos minhas que eu nem sabia que eu tinha mais essa foto. A foto que eu fui na praia com os amigos faz tempo, já falei, cara, eu estava de bermuda, camiseta regata. Meu Deus, o pai do sorriso gato. É quase isso, sabe? Então, já printa aquela coisa toda. Aí eu falei, Jesus, é errado? O que eu te fazer? Fiz uma limpa no meu Instagram. Aí. Eu fui lá, tá vindo a CJ, segue lá. Pode seguir, gente. Não, pode fazer um mexão. Pode fazer. Lá na nossa página é o momento, viu? É o momento, né? Então, aí o que eu fiz? Eu comecei a esconder, porque tem aquela ferramenta que você pode arquivar, né? Eu fui arquivando tudo quanto eu pude, né? De fotos, que tem mais 3 mil fotos lá. Eu fui arquivando o que eu pude, porque não por mim, mas pelas pessoas mal intencionadas. Que esse é um problema. Tem de uma coisa, a rede, a página que está crescendo, você tem de tudo ali. Enfim, é... Colocam a gente num lugar que a gente... É, a gente está exposto a todo momento. Então, infelizmente, a gente tem que entender que temos todos os públicos que estão conosco. Beleza. Então, é uma adequação. Que a gente tem que se adequar a uma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo com muito cuidado para não perder a sua identidade. Eu tenho isso muito comigo, né? Quando lá diante de Deus, quando a gente for lá ser julgado, né? Nosso juízo particular, eu perguntar assim, e aí, Said, você foi aquela pessoa que eu imaginei que você teve descido? Olha, que eu construí, pensei, um monte de medo de chegar lá assim, não fui aquilo que Deus queria que eu fosse. Deus me criou o único, singular e absoluto, né? Sim. Voltemos a antropologia teológica. Deus me criou o único e singular. E por que eu vou copiar as pessoas? Pois é. Não vou copiar ninguém. Tem que ser eu mesmo. Tem que ser eu, né? E o Espírito Santo só impulsiona na verdade de quem nós somos. Ponto. Então, assim, para que a gente consiga ser impulsionado por o Espírito Santo, a gente precisa permitir a partir de nós. Não tem como a gente querer ser outro e o Espírito Santo não tem como. Então, assim, eu sou assim, eu sou meu pavãozão mesmo, eu sou um aparecido naturalmente, eu sou assim, ponto. Demorei para aceitar que eu era assim, porque, não, você não pode ser assim, tem que ser contigo, você está quase que amarrado, não vem. Cara, é assim, se o outro tem dificuldade com isso, quem tem que trabalhar? O outro. O outro. Claro, eu não estou passando por cima de ninguém, eu já passei por situações assim, é difícil até, né? O cuidado perpassa por isso. Então, se meu irmão de comunidade, se eu percebo que ele está lá, cara, vamos lá, né? O Felipe está comigo lá agora. Felipe, aí? Opa, vamos lá. Boa treinar, irmão. Que bom. Felipe, estamos juntos. Eu falei, ó, até o final do ano, maromba violenta. Eu não quero você passar nessa porta aqui. Isso aí. O grande. Desde quando eu conheço o padre Otávio, é assim. Ah, mas é assim. Que bom que você incentiva para o bem também, né? É isso. Sim. Porque hoje você atinge quantas pessoas nas suas redes sociais, mais ou menos? O... Você fala no número de seguidores? Com aquele... O evangelho diário lá. Olha... Não sei se todos assistem, né? Visualizações e tal. Ah, as visualizações? Ah, depende muito de... Assim, eu não sei se... Eu acho que o Instagram me quebrou as pernas. Não sei o que está acontecendo, está com poucas visualizações. Mas... 1.500, 1.700... O TikTok? O TikTok, eu não sei... Acho que mudou a questão lá do... Como fala? Do algoritmo do TikTok. Eu chegava antes a temer quase mil por... Que maravilha. Hoje está 300, 400, não sei o que está acontecendo. Mas as curtidas estão aumentando relativamente. Eu estou quase assim com 100.000K lá de curtidas do TikTok. Mas o que é o TikTok? Nada de dancinha, nada de coisinha. Não gosto, não sou... Não é para mim isso. Não é para você. Não. Quem faz beleza, legal, mas eu não me vejo nisso. Eu estou procurando... Nenhum vai se tratar garoto. Não, não vai se tratar garoto. Só zoando a molecada e o ruminho parece, né? É isso aí, né? Não, nada contra quem faz, porque eu acho que é uma exposição que não é para nós. Não, mas assim, eu acho que como o Frater está em construção, quem sabe pode aparecer um padre dançarino, gente. Não, mesmo. Nunca pensou? Não, obrigado. É o TikTok voltando, querido? Não, obrigado. É o TikTok voltando, querido? Então, assim, não, assim, é que para mim não... Eu acho que são os formatos. Eu não quero fazer o que todo mundo faz. Claro. Eu acho que... Eu estava lendo essa semana, agora que eu tive uma informação bem legal na minha paróquia. Eu ia falar algo sobre Negan, mas... Eu estava... Essa semana eu tive uma informação lá nessa paróquia com um amigo do Shalom que veio dar uma informação sobre produção, né? Produção de eventos, teatro e tal. Pré, produção, pós, para ajudar a galera a entender como é que funciona isso. E eu, naquela semana, estava relendo a carta aos artistas de João Paulo II, que gostam muito dessa carta, de 99. Ele vai falar sobre a questão que nós somos artífices da beleza, né? O que é o artífice da beleza? Deus já criou tudo. Deus já fez tudo. O que eu e você temos que fazer em nossa evangelização? Dar nova forma àquilo que foi criado. Esse é o nosso desafio como aqueles que estão na missão evangelizando. Então, assim, copiar alguém... Não me incomoda. Não é possível. Deus nos deu criatividade. Deus nos deu o espírito da novidade. Deus nos deu o Espírito Santo que nos provoca em novidade sempre. Então, eu acho que o nosso exercício é, cara, o que ninguém está fazendo? O que ninguém está fazendo não precisa ser feito. Claro, olhando as redes aí fora, olhando o que estão fazendo, artistas de fora também. Por exemplo, agora, o clipe da Anitta novo aí. Cara, vamos ver? De novo, o conteúdo dela não é para nós, mas e a forma? Sim. Entende? Sim. A gente tem que sair um pouco dessa mesmice nova. Nossa, às vezes, que eles estão um pouco pobres. E tem muita coisa dando certo, né? Sim. Então, a ideia é que presta. O conteúdo, talvez, não é o legal. Não, talvez não, não é. Eu digo assim, que eu estou falando de forma geral. Entendi, entendi. Então, às vezes, tem muita coisa dando certa, talvez, ou não é legal, mas a gente tem que observar a forma. Como que essa pessoa está conseguindo atingir tanta gente? Por quê? Opa, está faltando isso dentro. Você comprou Super Bowl? Já ouvi, já. O show do Super Bowl? Eu assisto todo ano. Então, de novo, o melhor foi quando ela pulou lá de cima. Por exemplo, o Super Bowl, o que é? O Super Bowl é a propaganda mais cara do planeta. Então, as grandes marcas estão ali, mundiais, entende? Então, um minuto ali, coisa de um milhão de dólares. Um minuto, você vai fazer um bozinho. Então, assim, tal artista está lá. Por exemplo, aquele ano que foi lá, a Jamie Phillips com a Shakira. Por exemplo, cara, eu fui pesquisar quem estava com ela, quem fez aquilo tudo. Então, aquela pessoa boa é, tá, mas quem está com ela? É o que me interessa. Então, eu vou pesquisar sobre isso, quem estava com ela para ela ser boa, entende? Eu comecei a pesquisar quem foi, quem produziu, quem fez, quem foi que fez a coreografia da J.Lo, tal, da Jamie Phillips, tal, porque eu acho legal, cara, por que não usarmos, de novo, a forma. Não estou preocupado com o conteúdo. Nossa, a gente foi para o outro lado agora de ver a conversa. É assim, agora foi na rede social. A gente está com, assim, ou aqui nós temos que fazer forma. Cara, como é que ela faz? É isso. E trazer o nosso... Eu de novo. Rádio Cleiton. Quer fazer copa? É que eu falo com as mãos, né? Eu tenho essa dificuldade. Então, assim, e trazer a forma, né? E trazer a forma para nós, para a nossa evangelização. É isso. No caso, atividade física, beleza. O que eu posso trazer ali? Até uma das meninas comentaram, né? Agora lá fora, que eu peguei uma oração do padre Rafael Capo, lá de Miami, em inglês, e traduzi português, né? Eu não, meus amigos que falam inglês, tal, que são pessoas de inglês. É uma oração que você faz para antes do treino. Depois, se quiserem postar também, pessoal, eu coloquei lá também. Calma, a produção preparou. Calma, senhora. Senta esse papo, que não atrapalhe o nosso junteiro. Ah, tá, desculpe. Então, não falo sobre esse papo ou falo? Não falo. Espera, a gente vai trazer. Tá dando, então, pode trazer então, já trouxe mesmo. Não, eu conversei com o padre. Mas está em sequência, isso? está aí, é o último legal. Eu conversei com o padre, eu falei, padre, eu posso pegar essa sua oração que você fez aqui? Uma oração que ele falar de corpo, falar de espírito, falar de mente. E foi ideia sua colocar na academia, como foi? Foi ideia minha. Eu falei com a amiga minha, a Cris, lá na academia, bora aí. Ai, esqueci, perdão, Cris, perdão, Cris, esqueci da sua academia. Pode abrir uma filial aqui na Avenida de Macuá e vai de graça pra gente. Esqueci o nome da academia da minha amiga, meu Deus do céu. Enfim, lá em Itapurá. Aí eu falei, Cris, olha, quem sabe de colocarmos essa oração aqui? Porque ela é católica, participa da missa, tem uma vida muito... Eu marquei ela na academia, deve ter. Então, podia ler pra gente aí, o padre Otávio, ou o Frato? Vai lá, o padre. Já? Só explicar. Aí que eu fiz, eu fui e peguei, eu falei, Cris, tem como você... O que você acha da ideia? Não, padre, gostei. Ela tava adesivando a academia mesmo com aquelas maias, tal, bombadona forte. Aí ela foi achar uma parede lá pra colocar a oração. Que legal. Por que não me preparar para treinar? Qual o problema? Por que eu não posso rezar para fazer o exercício que eu vou fazer agora? Entende? Aí a oração ficou assim, né? Que traduziu pro português. Senhor, eu venho a ti enquanto me preparo para exercitar. Porque o Senhor deu minha vida e a capacidade de mover. Eu honrarei-te com meu corpo, mente e espírito. Eu sento meus pensamentos sobre a tua força e convido o teu espírito a habitar-me. Seja meu guia e energia. Amortece meus passos. Preenche minhas repetições. Dá-me coragem para mover com intenção e intensidade. Ajuda-me a superar o desânimo e a fadiga. Eu completarei mais do que acredito ser capaz. Porque tudo é possível com o Senhor. Que eu conquiste a vitória para a tua glória e para poder continuar construindo o teu reino. Amém. Amém. Por que eu não posso trazer algo assim para a nossa espiritualidade? Eu acho que devemos. A novidade depende da gente. E acaba entrando em lugares que por vezes nós não entramos. Por exemplo, academia é um lugar, crossfit é outro lugar, natação e tantos outros. Esse lugar do esporte, esses dias eu estava pensando em um lugar que também eu acho que falta. Eu não sou desse ambiente, mas me veio da cabeça, por exemplo, hoje a realidade do adolescente é o que? Jogos. Jogos, né? Se a gente conseguisse entrar nesse lugar. A gente tem que pensar nesses lugares. E o lugar da atividade física não é muito habitado e se é não é digamos evangelizado. Precisa. Há um preconceito, na verdade. Claro. E o que vocês falaram de que a gente precisa fazer aquilo que ainda ninguém fez. Percebam que viraliza aquilo que é novidade mesmo. O padre Rodrigo Bento que é da província do Sul que foi gravar sobre os dons do Espírito Santo no Beto Correiro. Muito legal. Aquilo e também sobre as promessas do sacrado do coração de Jesus que ele foi de paraquedas de tudo. Eu recebi mensagens de pessoas falando assim não acredito que você conhece esse padre. Tem aquele padre do Sul o padre Itaon que faz trilha que anda de moto super acessível que também leva a palavra de Deus e assim o padre Itavinho também que está aqui que faz através da atividade física e não sei nós a gente está começando a gente está descobrindo o nosso caminho eu tenho construção mas assim eu não sei se vocês conhecem mais alguém que a gente conheceu tem novidades por aí foi através da inovação de aceitar aquilo que eles são e ter coragem mesmo porque com certeza tiveram críticas a gente precisa mesmo acreditar no poder da criatividade porque eu sei que a criatividade é dom do Espírito. Eu acho que o desafio maior é por exemplo o que o Espírito Santo nos coloca não tem você convidado a fazer e essa inquietação interior em nós tem que ter agora lá com os meus jovens mesmo lá a gente está preparando já para o final do ano a Heaven's Party a festa do céu lá para o DNJ no final do ano então vai fazer uma festa fantasia aquela coisa toda não é uma novidade mas para alguns lá é uma novidade então vamos trazer já contatei alguns de dias de fora aquela coisa toda de dias católicos por que não? tem que fazer eu acho que é um caminho eu lembrei de duas coisas aqui que primeiro é a passagem dos talentos que aqueles que não são guardados e colocados em prática são multiplicados nós não podemos esconder os nossos dons e eu acho que encaixa muito na passagem dos talentos porque cada um tem um talento cada um tem um dom específico e se você pensar direitinho Deus deu para nós alguns dons específicos tem coisa que só você sabe fazer só você sabe fazer só eu sei fazer ou pelo menos sei fazer mais ou sei fazer melhor e não há problema nisso e o que nós não podemos fazer é por causa de uma falsa humildade falsa modéstia falsa modéstia ai eu não sei fazer não eu não sou tudo isso ou eu não vou fazer porque eu vou aparecer só que para o reino vale a pena o meu problema é isso aí é a parcela de contribuição o meu problema é isso aí e a gente não pode sufocar isso porque se a gente sufoca isso a gente sufoca a gente mesmo sufoca o próprio dom criativo do espírito então vamos vamos multiplicar nossos dons temos que ponto a maneira que tem que ser encontrada você falou da presença dos jovens a gente até tinha acho que não vai dar mais tempo porque já estamos acabando mas separado um videozinho que da sua paróquia o tapete de Corpus Christi que foi enorme teve muita ajuda dos jovens 600 metros que maravilha tem aquela luta aquela briga vamos fazer sim foi uma aceitação maravilhosa foi bem legal foi bem legal então eu acho que com essa inspiração do Fraterniss Light que a gente não pode deixar sufocar nossos dons sobretudo que nós conversamos pela necessidade da gente cuidar da gente porque a gente é templo do espírito santo e se a gente prejudica o nosso corpo o nosso ser isso prejudica também a missão o tempo com certeza então a gente precisa cuidar de nós para podermos cuidar dos outros então assim eu agradeço a presença do Fraterniss Light o padre em construção obrigado firme no crossfit por favor já faltei já estou sentindo que é Deus dois meses o pâncer está aí paguei dois meses emagreci 13 viu ninguém fala cortou o cabelo desculpa se voltei e a gente agradece também a sua presença padre Otávio pode ser e gente sigam lá agora o momento da gente falar qual que é o seu arroba Tavinho SCJ PE Tavinho SCJ pode seguir a gente vai colocar eu falo que eu quero seguir a gente também eu sigo você não digo o povo eu sigo a gente eu falo que eu quero seguir a dinastia Zezinho Joãozinho aproveitando a sua presença aqui ajude a gente a fazer o merchan do café claro esse produto gourmet do Santuário São Judas um dos produtos do ano jubileiro termogênico no congresso teológico que teve aqui a gente dizia que na ultimo era creio na vida eterna então diziam que quem tomou desse café a morte demora pra achar sabe então você pode usar dessa então ó você que ainda não tomou o nosso café aqui o café São Judas um café gourmet que chique café gourmet olha você quando fazer ele vai perceber que ele não é tão escuro porque é proposital mesmo do café ele é mais clarinho é um café diferenciado então você que ainda não não comprou pra tomar esse café compro viu café São Judas quero café gourmet selecionado aqui já temos o nosso gente me contrata me contrata a gente contrata a gente só não tá pagando nada perfeito gente mas valeu pessoal que nos acompanha obrigado por vocês serem nosso público fiel ajude a gente a compartilhar não esqueçam pelo amor de Deus de curtir porque não adianta só assistir a gente quer joinha comentar também comentar por favor comentem e sigam as páginas do santuário obrigado mesmo a cada um de vocês porque vocês são fiéis e continue conversando com a gente aqui nos corredores porque o Fraterlis Lai já está conhecido como o padre em construção ficou legal? ficou certo ficou super super patravinho dá a benção pra gente pra gente encerrar esse programa claro como diz que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós também toda a equipe que tá aqui conosco que o Senhor Jesus pela intercessão de São Judas Tadeu sempre esteja no coração de cada um de vocês seja forte a vida não espera menos de você peço que o Senhor Deus abençoe neste dia Pai, Filho e Espírito Santo Amém é mesmo a vida não espera menos de você é legal tchau até mais tchau 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 tchau